O Soteudo, que é um grande jogador, hoje nós não estamos na negociação, mas quem sabe um dia, quando eu falo quem sabe um dia, eu lembro do exemplo do Caleri, a torcida querendo o Caleri, nós também, e ele veio num momento posterior, desde que atendesse a responsabilidade de orçamento e financeiro. Isso o gestor tem que fazer. Hoje acabou, hoje nós não estamos conversando mais, porque a composição salário, luvas, comissão, é algo que eu não posso. Então eu não posso, por mais que tenha uma atração especial por um grande jogador, comprometer o futuro do São Paulo. Trouxemos cinco jogadores competitivos, eu repito, cinco jogadores e mais o contrato reformado, renovado do Arboleda, que é um gigante. Nós trouxemos o Jandrei, Rafinha, trouxemos o Alisson, o Nicão, o Patrick, trouxe cinco atletas e reformou com o Arboleda. Quer dizer, eu acho que nem o mais otimista a torcida do São Paulo esperava. E aí E aí E aí